A CIDADE NO BRASIL 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 Esta é a minha casa. E é muito simples. O meu quarto é aqui. Tu vais ficar aqui. Aqui? Uhum. Faz tanto tempo, não? Mas ainda me lembro de algumas coisas. Fazíamos tanta merda. E estás bem aqui, no horizonte? Estou. Já estou aqui quase há um ano e... Sei, gosto imenso desta casa. Quanto tempo é que pensas ficar? Ainda não sei. Porque eu estou um bocado habituada a viver aqui sozinha, então... Eu tenho muitas cidades de Lisboa. Muitas cidades na verdade. E além disso... Pelos lenços de papel... Não vai. Depois eu tenho uma coisa pra dizer. ... 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